Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise da Cardano. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando todas as atualizações que eu compartilho aqui diariamente, tá? Vamos lá atualizar a nossa análise da ADA. Pessoal, um recado rápido para vocês. Continua aberta a lista de interesse para participação no pré-lançamento do meu curso de análise técnica, tá? Curso 100% online voltado para investidores iniciantes que querem melhorar os resultados dos seus investimentos, seja em criptomoedas ou em ações. Se você se encaixa nesse perfil, eu recomendo que você acesse o link da descrição, se cadastre na lista de interesse para que você possa receber um cupom de desconto de 100 reais e participar do pré-lançamento desse curso, que com certeza vai ajudar vocês a transformar a maneira de vocês investirem. Pessoal, estou aqui com a Cardano aberta em um gráfico diário para a gente atualizar a nossa análise e nesse momento ela está se valorizando 2,45% sendo cotada a 0,87 centavos de dólar a Cardano que pouco a pouco está perdendo essa região de suporte aqui e que pode trazer aqui um risco altíssimo para quem está posicionado aí na Cardano nesse momento. Já vim alertando isso há várias semanas aqui sobre esse risco da Cardano perder essa região de suporte porque a gente observa aqui pessoal que não tem, a gente não vai ter muito suporte em níveis de preço abaixo dos 0,80 centavos e acima dos 0,40 centavos aqui. A gente tem uma certa lacuna aqui, a gente tem uma lacuna, vou até sinalizar aqui para vocês, praticamente daqui até aqui, a gente tem uma lacuna no gráfico de preço da Cardano que pode fazer com que em um cenário bearish que o Bitcoin possa buscar lá a região dos 30 mil dólares fato que me parece bastante adequado pensar nessa possibilidade nesse momento, a gente pode ver a Cardano vindo buscar esses níveis próximos dos 0,40 centavos de dólar aqui. Muito importante a gente ficar atento porque nessa oportunidade aqui, lá em fevereiro do ano passado, a Cardano ela passou direto aqui entre 0,40 centavos de dólar e 0,80 centavos de dólar. Ela passou igual um foguete e a gente sabe que como ela subiu de uma vez, para ela descer aqui pessoal, para ela voltar a cair, pode ser uma queda bem agressiva, e que aproxime ela desses 0,40 centavos de dólar aqui, eu acho que é responsável da minha parte sinalizar mais uma vez esse risco para vocês. Se você está pensando em montar uma posição na Cardano e fazer compras, compra particionado, não compra tudo de uma vez, porque o trend da Cardano é baixista, a gente observa topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes que vem se renovando, renovando as suas mínimas, e a tendência secundária da Cardano é de baixa, e é importante vocês não comprarem tudo de uma vez, para vocês não fixarem o seu preço médio em uma faixa de preço, de uma maneira que talvez pode ser precipitada, vai particionando e comprando em faixas de preço diferentes, porque a gente está vendo aí um contexto de ameaças, sanções econômicas à Rússia, que parece que vai de fato ocupar territórios lá na Ucrânia, e com a confirmação dessas sanções econômicas, provavelmente os mercados vão precificar essa crise, e isso pode ser bastante prejudicial aqui para a cotação do Bitcoin, das altcoins, das outras criptomoedas, por isso eu estou sinalizando esse risco de momento, não tem nem clima para eu chegar aqui e colocar para vocês possibilidades de alta aqui para a Cardano nesse momento. A gente vê que o trend é totalmente baixista, e ela está perdendo essa região de suporte nesse momento, que é muito relevante, é muito importante para ela. É claro que eu tenho que colocar para vocês o seguinte, eu tenho que colocar o outro lado dessa moeda, que nós não devemos também nos desesperar, tá? Se você já está, de repente, com saldo negativo na Cardano, eu acho que não vale a pena mais você realizar prejuízo, de repente você fazer vendas aí e se ausentar do mercado, porque talvez o ideal seja você recomprar para você ajustar seu preço médio, e se preparar para uma oportunidade futura, é porque a gente sabe que se o contexto de curto prazo é preocupante, o cenário de médio para longo prazo nas criptomoedas, na minha interpretação, é muito positivo, o mercado cripto é um dos que mais vai crescer nos próximos anos, e não tem porquê você realizar um prejuízo nesse momento, e depois se ausentar do mercado, não voltar nunca mais, ficar sequelado, né? Então, o mercado, ele nos remunera e nos premia quando nós somos pacientes e resilientes. Então, seja forte, se mantenha firme nesse momento, para você não fazer besteira, tá? O mercado cripto ainda vai crescer muito, então a gente observa o curto prazo, para a gente ajustar as nossas expectativas e estratégias, mas a gente não pode tirar também o médio e longo prazo do nosso horizonte, porque a gente sabe que no médio e longo prazo a direção é para cima, o mercado vai se projetar para cima, e a Cardano é um grande projeto de blockchain que a médio e longo prazo vai se valorizar. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho a menor dúvida disso, então eu tenho também que ponderar e colocar esse outro lado da moeda, tá? E aí, pessoal, só para a gente não falar que a gente não visualizou aqui um cenário um pouco mais positivo, para a gente voltar a ficar um pouquinho mais animado com a Cardano, a gente precisa ver ela romper essa região de resistência que está aqui entre 1 dólar e 28 e 1 dólar e 36 centavos, a gente já consegue observar que essa faixa de preço está ficando cada vez mais distante com as quedas que a Cardano vem tendo, né? Mas, bom, a minha análise de momento é essa, minhas percepções aqui para hoje são essas, então vou fechar essa análise e vou trazer aqui a atualização da Cardano no canal nos próximos dias, tá? Convido você que é novo a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações, e se você gostou da análise, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, tá? Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.